Se você acha a sua cidade chata, se tudo que tem aí te parece tedioso, não tema, não reclame, faça como muitos antes de você, empunha uma guitarra e transforme a chatice da sua cidade numa festa. Uma dessas histórias está contada em Rock Brasília, Era de Ouro, documentário de Vladimir Carvalho, que estreia amanhã. Liverpool era um porto tedioso, repleto de uma juventude com pouco ou quase nada para fazer. E foi justamente lá que quatro rapazes fundaram nada menos que os Beatles, transformando a cidade portuária junto com outras bandas. A industrial Manchester ficou enlouquecida depois que os Sex Pistols fizeram um show lá. A história está contada no longa A Festa Nunca Termina. Aquele show fez surgir bandas tão diferentes quanto Rap Mondays, Joy Division e New Orbit. Difícil se divertir em Seattle, onde chove quase o ano inteiro. Talvez isso explique por que Manhã, Pearl Jam e Nirvana trouxeram trovões e relâmpagos para a cena musical dos anos 90. No nosso país, uma cidade era chata o suficiente para fazer surgir uma cena roqueira. A Brasília do final dos anos 70 e começo dos 80. Essa história está contada em Rock Brasília, Era de Ouro, de Vladimir Carvalho. Uma cidade nova, com menos de 20 anos, cheia de jovens, filhos de funcionários públicos, professores e diplomatas, com pouca identificação com o local. Isso tudo no fim do período de ditadura, em que a Brasília modernista e democrática, sonhada por Juscelino Kubitschek, servia de cenário para o poder dos militares. A gente tinha que mandar música para censura, apanhava da polícia, apanhava de playboy. E, sabe, a gente estava ali dentro, sabe, tudo bem, o Brasil inteiro, né, sob o final do governo Figueiredo. Só que a nossa realidade em Brasília é bem mais próxima. Então não tem como isso não afetar o que sai de você. Assim surge uma cena cheia de novas bandas. Entre elas, o Capital Inicial, a Pleb Hood, os Paralamas do Sucesso e Legião Urbana. Música nascida do tédio e da inquietude. Talvez a receita ideal para o Rock. O tédio foi um grande combustível para tudo isso acontecer, é verdade. A Brasília gerava esse tédio também. Mas é um personagem importantíssimo nessa história toda, o tédio. Moramos na cidade, também o presidente, todos vão fingindo, vê, decente. É isso. Música nascida do tédio, vem grande pra você. Música nascida do tédio.